E hoje no Centro Aberto de Mídia no Rio de Janeiro, o IPEA divulgou o resultado de pesquisas que revelam o aumento da renda dos brasileiros e qual a expectativa de felicidade que eles têm para daqui a cinco anos. As pesquisas divulgadas nesta quinta-feira no Centro Aberto de Mídia do Rio mostram que de 2002 a maio deste ano, a renda do brasileiro subiu 48,5% por pessoa. O estudo revela ainda que de junho de 2012 a maio de 2013, a renda das mulheres cresceu 4,44%, dos negros e pardos 5,19% e dos analfabetos 6,33%. O presidente do IPEA, Marcelo Neri, afirma que o levantamento demonstra que o Brasil está chegando a uma situação em que praticamente não faltam empregos. Hoje, o que leva ao aumento da renda das pessoas é muito mais o aumento do salário e menos o aumento da ocupação. Isso pode ser um sinal de pleno emprego. Outra pesquisa feita em abril deste ano e divulgada nesta quinta, revelou que numa escala de 0 a 10, a nota que o brasileiro dá para a expectativa da própria felicidade para daqui a cinco anos é de 8,64%. Já a nota para a expectativa de felicidade em relação ao país daqui a cinco anos é de 6,8%. Claro que a gente não vive num lugar perfeito, mas está melhor. Tem muita esperança, porque o Brasil é um país jovem, sem traumas, sem guerra, e é um país que já deu certo. É um país que já deu certo.